Boa! Bom rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos É... O vídeo passado, pessoal Eu tinha gravado O vídeo e... Então Eu fiquei de postar Aí os bimbau Certo? Mas eu voltei pra casa Voltei pra casa e... Umas crianças que moram aqui na Na minha rua Então eles Gostaram do bimbau que eu estava fazendo E pediram, né? Ô tio, você não me dá um bimbau pra mim? Aí eu fiquei com dó na molecadinha Eu tinha cortado três vergas Então eu tive que voltar na mata E cortar outras madeiras pra mim Porque aí eu fiquei sem Só que aqui No meu estado, que eu estou do estado De São Paulo, moro em São João da Boa Vista No meu estado Não tem a biriba Só tem o guatambu E a gente acha aí também a... É... Como é que fala mesmo? O IP Eu já cheguei a fazer birimbal também De... De eucalipto Fica bom Então eu... O vídeo passado Eu estava na Bahia Eu cheguei a cortar as madeiras lá Voltei pro estado de São Paulo Agora eu estou sem elas E tive que cortar outras Aqui, ó Eu tive que cortar essas daqui Que são os guatambu Já tem duas aqui Já está preparadas Já para lixar A outra eu vou preparar ainda Está do tamanho certo já É uma retinha Eu costumo deixar sete palmos, né? Porque é um birimbal profissional, né? E... Mas nesse vídeo também Eu não vim só para falar Que eu cortei as madeiras aqui em São João da Boa Vista Que é a cidade que eu moro Eu vim para trazer aqui no próximo vídeo Eu vou ensinar a fazer aí O sinal os papais e as mamães Que estão com os filhinhos e pequenos Estão crescendo e querem... Querem ingressar na capoeira Então eu vou ensinar a fazer a cabaça de papel Que é bem difícil aqui também achar, né? É dessa daqui, ó Essa eu estou fazendo para mim Fazendo um bunga Essa daqui E ela é toda de papel Fiz uma... Também fiz... Uma pequena... Para ser o viola Está aqui, ó Aquela linha Essa ficou até boa Mas eu esqueci de colocar um papelão aqui dentro, ó Então ela abriu mais os furinhos Que eu fiz aqui para colocar o cordelzinho aqui, ó Então agora já não está saindo tanto som Mas eu vou estar arrumando E vou estar voltando no próximo vídeo Vou estar arrumando Nossa, a luz aqui está atrapalhando um pouco E... Então eu vou estar voltando no próximo vídeo Ensinando... Ensinando passo a passo No próximo vídeo aí A confeccionar essa cabaça aqui, ó Para criança, né? Está aprendendo aí a tocar A gente adulto também toca Eu já toquei já na minha academia Já toquei com os cabaça aqui Um lugar que ele é mais... Mais espaçoso Com eco, né? Que é o... Academia É isso aí Então eu vou estar voltando depois Na próxima Já com esses birimbau feitos Invernizados Eu vou querer... Eu vou... Só que eu vou estar cortando mais madeira Eu vou estar aí cortando mais madeira Eu vou ficar com seis birimbau para mim Deixar na minha casa De... Assim... De relíquia mesmo Eu tenho essas três aqui Tem mais duas aqui no canto Vou estar avernizando três E outras três Vou estar pintando com a tinta esmalte Que cinza Beleza, rapaziada? Então, até a próxima aí Seja que Deus quiser